Esse é o DJ Mix que tá tocando, caralho Piranha da 17 que quer vir pra sustentar Então pode vir piranha que os menor vou convocar O Rodrigo e o PH que te botam pra sentar A muda de 17 que quer vir pra sustentar Piranha da 17 que quer vir pra sustentar Piranha da 17 que quer vir pra sustentar Netinho Vinícius que te bota pra mamar Netinho Vinícius que te bota pra mamar Netinho Vinícius que te bota pra mamar O Biel e o Kaique que te bota pra sentar O Biel e o Kaique que te bota pra sentar O Biel e o Kaique que te bota pra sentar E o teu e o Mateuzinho que te bota, bota, bota sem parar E seu DJ Mix que tá tocando, caralho Olha aí, é o Mateuzinho da 17 O Biel e o Kaique que te bota, 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 bota Amém.